No vídeo de hoje, rapaziada, estarei reagindo a uns inscritos aí, a 10 videozinhos dela dançando, entendeu? Parte 3, né? Eu tô trazendo, assim, quem sabe se eu conseguir mais vídeo eu faço reagindo as minhas inscritas, entendeu? Aí várias pessoas, entendeu? Várias meninas. Mas hoje, um videozinho, básiquinho, básiquinho, bravo, quer dizer, né? 10 videozinhos dela dançando, entendeu? Se der, te visse pra cá, pra te atrair, né? Eu sei, né? E é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo, entendeu? Já deixa o likezão aí embaixo, entendeu? Deixa o... se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra não perder nada, entendeu? Batemos mil inscritos. Tô felizão, mano. Tô felizão. Esquece. Isso aí é muita enrolação, rapaziada. Vamos pro vídeo. 10 videozinhos. Vamos lá. Colocar aqui, rapaziada, o primeiro e foi. Tô felizão, rapaziada, o primeiro e foi. Blusinha ali, nossa. Até o charme é a blusinha. Aquilo levantado é o charme também, né? Sabe, vocês vão ver como é que ela dança pra caramba, tá? Aí eu adjetivo. Youtube, se quiser, não. Restaiginho, beleza. Dança pra caramba, galera. Foi só o primeiro, né? Gostei, gostei. Obrigado. O próximo. Sem muita delonga. Lembrou na ápada? Vou deixar o Insta dela passando aí o arroba aqui, entendeu? Se eu seguir também o link na descrição, tem só aquele card, entendeu? Ou pesquisou o arroba lá rapidinho, achou? Mas vai tá passando o arroba aí pra você, beleza? Vamos pro segundo. Oi. O cara lançou. A blusinha é a blusinha. A blusinha é a blusinha com o biquíni. Aí vai ficar a questão. A blusinha com o biquíni. E o segundo finalzinho deu até uma empinadinha. Parada, coisa. Então, essa questão. Esse aí. É biquíni ou é a blusinha? Acho que é biquíni. Pelo jeito de eu. Seguindo no final deu até uma... Eu amo pra esses vídeos, esses vídeos. Eu amo. Eu amo o YouTube, né? Eu amo. Já deixa o likezão aí, pô. Deixa o likezão. Vamos pro terceiro. Oi. Ah, chama o teu burro, malvado. Que isso, ó. É muito lindo também, né? Puta que pariu, né? Que isso, mano? Você é louco. Nossa, assim, a dança vem e é gata, hein? Você é louco, mano? Olha esse vídeo, pô. É um vermelhinho, eu gosto muito da cor vermelha. Enfim, é uma coisa, um comentário nada a ver, mas eu gosto. Vamos pro quarto? Foi. Puta que pariu, mano. É um tiktok, eu acho que ele ia dançar, mas vamos ver. Foi. Foi. Que isso? Que era? Que era? Que era? Que isso? Sujou? Eu achei que era assim. É louco. Não, ó. Tirona, 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 tirona. Caralho. Eu penso no vivo, eu sou apaixonado, menino. Quem tem que ir pra você, eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei. Vamos pro sexto, rapaziada. Fui. Isso aqui tá na resenha. Tati, tati. Isso aí é um pra trás, ele é um pra trás. Isso aí é uma sorte. Tinha um brabo isso aí, tá? Vamos pro sete. É sete, mano? Ih, é. Sete. Foi. Quem é isso? Sabe a camisa do Jorge aqui? Isso. Tinha que tá aí o quarto no freitinho. Ai, o carinho. Ai, o carinho de camisa. É, o cabelo dela também, menino. É, o cabelo do Jorge. Tá, mano. Ó, eu vou até, eu sei isso, mano. Eu, assim, né? Não, eu não. É uma vez que eu tô cantando a moça, quer dizer, tá, pô, ela fala. Eu não te vejo, assim. Mas tô louco, sei o louco. Eu tô ficando sem adjetivo, já, mano. Ficando sem adjetivo. Vamos pro oitavo. Oitavo, né? Vamos para oitavo. Já vou botar o de bojão, tá, 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 tá. Eu também tô passando mal, velho, calor, tô passando mal, cara, tá cedo, burro, senta na água. Eu também tô passando, que é isso, que é isso, que é isso, tô desmaia aqui, meu curso, meu batimento quase foi a zero, quase que eu morri, tá vendo? Não, 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 agora eu tô incrédulo, eu estou incrédulo, que pariu, caralho, mano, você dança muito, você é muito gato, é ser louco, caralho, tô ficando sem conseguir, olha lá até o finalzinho, é ser louco, mano, caralho, dança demais, dança demais, nossa senhora, zero defeito, bora pro vídeo, bora pro nó, mano. Que sorte, bora pro nó, só essa olhadinha, essa ó, é ser louco, rapaziada, tem condições, cara? Pô, calma, olha isso aqui, bora, como, como que vocês não vão curtir um vídeo desse, como que vocês não vão curtir um vídeo desse, como que vocês não vão curtir um vídeo desse, tanto pra canais, quem é novo aí, se inscreva nesse canal aí, cara, deixa likezão, bateu no mil, rumo a dez mil, cinco mil, né? Caralho, nossa senhora, vamos para o último, rapaziada, o décimo vídeo, né? Oi. Ó, a cataribonézinha, Chila é brava, tudo de preso, melhor por a presa, chila. Seu louco, rapaziada, ó, cuidado, eu fiquei, ó, tô incrédulo, velho, mas é essa aqui, mano? Vamos escolher um vídeozinho? Ah, vamos fazer assim, ó, vou escolher um vídeozinho. Os outros estão bravos, né? Vamos escolher um que mais gostei. Esse aqui, é, vai o nome, ó, homem é de novo. É essa aí, rapaziada. Dá, não. Gostei muito dessa, é aquela geradinha que ela dá, tá com a figurinha, né? Não, mas... Olha só, o selo, olha só, o selo, olha só, o selo. Que pariu. Caralho, o selo, o sol. Caralho, rapaziada, eu estou incrédulo, entendeu? Puta que pariu, mano, engata demais, dança pra caralho. Pô, pelo amor de Deus, mano, pô, na moral mesmo, tô sem palavras, mano. O vídeo foi esse, rapaziada. Não sei nem o que falar mais Pô, os vídeos, lógico que eu não vim, né Eu não vim antes de gravar, tô vendo aqui com vocês Tanto que o outro um lá também Caraca, cê louco Cê dança muito, cara Cê dança muito, tamo junto Nossa, rapaziada, vamos lá seguir o insta dela também, entendeu Segue o meu também, se quer dizer não Segue o sal dela, não pique, segue o meu também E é isso Rapaziada, o vídeo foi esse Se inscreva no canal, deixa o likezão Compartilha com geral, comenta muito Mais de um comentário, entendeu Comenta aí Hashtag Dança muito Show de bola, é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado, beleza O vídeo foi esse, valeu, valeu O vídeo foi esse, valeu, valeu Tchau